Oi pessoal, chegando mais um vídeo aqui do canal e hoje, tudo que eu faço em um dia de hoje na minha casa, fazendo com a minha vandinha, tudo que eu faço em um dia de hoje, vem comigo! Um dia eu estava aqui, eu estava aqui brincando de bonequinhas, amiguinho, bora lá. E outro dia eu fui guardando as minhas coisas. Estou bem? Estou com o pré. Estou com o pré. desculpa pessoal e agora bora para o nosso primeiro dia do outro dia eu fui plantar minhas plantinhas vai plantar com nós já enchei aqui o copo a gente sabe o que vocês estão falando só porque eu tenho um copo gente sabe por quê? porque eu não tenho um trem de mão a gente usa o copo para matar as plantinhas vou pôr a aguinha outra plantinha as plantinhas estão morrendo já vem aqui agora bora para o meu primeiro dia meu primeiro dia eu pedi para minha mãe bora comprar é o papai? você falou que é o papai você não falou de manhã bora lá a gente veja o meu pai tá acordado mas mamãe o papai tá dormindo o papai dá pode ser você não, eu já fui do mercado hoje por que você não deixou eu ir para comprar? porque você falou que é o papai que era porque você não trouxe eu trouxe eu não queria os bombons sufridos vó 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 Meu pai não tá dormindo, não vai dar. Minha mãe não quer ir. Para de gravar, senão vai encher sua galeria.